Todo mundo está ralando berinjela após ver esta ideia genial. Comece ralando uma berinjela grande com a parte grossa do ralador. Em seguida, passe para uma peneira grande. Você vai se impressionar do que é capaz de preparar com apenas uma berinjela. Depois disso, basta enxaguar com água gelada. E já deixa aqui nos comentários se você conhece essa receita de hoje. E se eu estou te ajudando, deixa um like nesse vídeo. Feito isso, você vai escorrer bem essa água e vai passar para uma tigela média. Até aqueles que não gostam de berinjela vão amar essa receita. Ela é capaz de agradar a todos os tipos de paladares. Escorri a água e passei para uma outra tigela desse jeito. Agora, com a berinjela, acrescente dois ovos inteiros. Tempere com uma colher de chá de sal e uma pitada de pimenta do reino. Adicione 50 gramas de queijo parmesão ralado. Um pouco de cebolinha a gosto. Misture tudo muito bem até homogeneizar tudo. Aproveite esse tempo para compartilhar o vídeo e escrever nos comentários a cidade de onde você está nos assistindo. Iremos reagir com um coraçãozinho especialmente para você. Agora, pegue um punhado e faça uma bolinha na mão. Se você quiser passar um pouco de óleo na mão, vai facilitar para fazer essas bolinhas. Deve ficar dessa forma. Repita esse processo com toda a massa. Após ter feito isso, empane as bolinhas em farinha de rosca. Empane bem como estou fazendo. Acrescente as bolinhas em uma frigideira grande, em fogo médio para baixo, com óleo vegetal quente e frite até dourar. Tenho certeza que toda a sua família vai te agradecer por preparar essa maravilha. Fica ótimo como aperitivos para aquele dia que você quer jogar conversa fora com os amigos e quer preparar algo fácil e rápido. Esse é o ponto ideal. Retire do óleo quente e deixe escorrer o excesso de gordura em um prato com papel toalha. Finalize com queijo parmesão a gosto e sirva com o molho de sua preferência. Você já pode servir e se deliciar. Eu espero que você tenha gostado da receita. Compartilhe ela com seus amigos. Fazendo isso, você estará nos ajudando a chegar ainda mais longe. O sabor é irresistível e tenho certeza que irá conquistar todo mundo da sua casa. Você precisa experimentar essa receita na sua casa também. Se você fizer, volte aqui nos comentários para me contar o que você achou dessa receita de hoje. Antes de ir, deixe sua nota de 0 a 10 para nossa receita. Espero de coração que cada um de vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo.